Olá, Jardim 3! Como vocês estão? Everybody fine? Good. Teacher Monique também está bem. Estou com muita saudade de vocês, mas eu estou bem, viu? Vamos cantar a nossa hello song para começar a aula de inglês? Let's go! Olá, professora! Olá, professora! Como você está? Como você está? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Angel. Angel. Hello! Hoje a gente vai continuar a aula na unidade 2 do nosso book. Mas eu trouxe aqueles nossos amigos porque eles estão achando que vocês esqueceram sobre o que que fala a unidade 2. Vocês esqueceram? Não, né? Eu não disse Sarah. Vem cá, vem. Sarah. Eu acho que vocês esqueceram, sim. Fala para eles que não. David, olha só. Fala para ela que os nossos amigos não esqueceram sobre o que que fala a unidade 2. Mas eu também acho que eles esqueceram. Vocês esqueceram o Jardim 3? Viu? Eles não esqueceram. Então a gente vai fazer o seguinte. Enquanto a gente vai fazer essa atividade, se formos recordar sobre o que que fala a nossa unidade 3 no unidade 2. Eles vão ficar aqui esperando e olhando para a gente. Para ver que a gente vai fazer tudo, ó. Very good. Ok? Tá bom? Pode ser bye-bye. Deixa eu olhar. Como é que chega assim falando que a gente não é? Aí, na aula passada... Vocês lembram que na aula passada a gente viu as formas geométricas? A gente fez essa página aqui, ó. Gente, a Monique pediu. Que tinha o quê que era dessa forma aqui mesmo? Era um... Triangle. E esse daqui, ó. Tinha um nome difícil. Esse aqui, ó. Era o... Square. Esse aqui é fácil, né? O Circle. E o... Rectangle. Eu trouxe eles aqui, ó. Vão aqui do meu lado. Vou mostrar para vocês. Triangle. De três lados. Lembram? Vimos também o... Square. Que tem quatro lados. Certo? One, two, three, four. Vimos também o... Circle. Que ele é redondo. Certo? E também vimos o... Rectangle. Que também tem quatro lados. Certo? Mas ele não tem o mesmo tamanho do square. Ele só tem a mesma quantidade de lados. Ok? E nessa atividade que a gente fez na página 13 da aula passada, a gente tinha várias coisas para fazer, né? A gente tinha que ligar. A gente tinha que reconhecer as cores. Nós tínhamos que ver as formas geométricas. Contar a quantidade de shapes que apareciam. Mas e hoje tem de harmonica? O que a gente vai fazer hoje? Ah, não. Hoje nós vamos fazer a page 14. Ó. Nós temos aqui um garden. Um jardim. E nesse garden, o que a gente tem? Qual foi o bichinho que a gente viu? Uma ladybug. Só que só tem uma ladybug? Não. Nós temos one, two, three, four. E vocês perceberam que as nossas ladybugs, elas têm tamanhos diferentes. E cada ladybug tem quantidades de spots. Ou seja, de bolinhas no corpinho diferentes. Então, olha só. Essa daqui, ó. Vamos contar quantas bolinhas, quantas, how many spots? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Então, essa ladybug aqui, ela tem nove. Então, ó. Ela tem nine spots. Ok? Aí, aqui embaixo, ó. Nós temos uma legenda de cores. Onde cada número tem uma cor. E o número nove, o número nine, a gente está vendo que cor aqui. O orange. Então, o número nove, o número nine, ele tem um crayon de orange. Então, a gente vai pegar o nosso crayon aqui, ó. Meu botinho de crayon. Vou pegar o orange. E aí, eu vou pegar a minha ladybug e vou colorir de orange. Agora, e essa daqui, ó. E essa daqui, ó. Essa pequenininha aqui. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven. Então, essa pequenininha aqui, ela tem, ó. Seven spots. E o número seven, que cor que a gente tem aqui embaixo da nossa legenda? De? Quem lembra essa cor? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? De purple. Será que eu tenho purple aqui nos meus crayons? Eu acho que eu não tenho, não. Quem não tiver, igual a Tia Monique, eu não sei se eu tenho crayon de purple. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pintar de color pencil, de lápis de cor. Tia Monique não tem de sério. Então, eu vou pegar o lápis de cor, vou colorir de roxo. Tá bom? E essa granduna aqui, people, people. Vamos contar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, aqui tem ten spots, ó. Ten. Então, eu vou pegar aqui o meu número ten para mostrar para vocês, ó. Número ten. Dez. E o número dez aqui, ó, da nossa legenda, ó. De que cor que tá? Ah, de red. Aí, eu vou aqui no meu lápis de cor, meu giz de cera, ó, meu crayon. E vou colorir ela de red. E a última, Tia Monique, ó. Essa daqui escondida aqui, ó, embaixo do tronco. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Então, aqui, ó, número eight. E de que cor que temos o número eight aqui embaixo? De blue. Aí, eu vou lá no meu crayon. Vou pegar o giz de cera blue. E vou colorir a minha ladybug. Vamos ficar por aqui hoje? Nós vamos fazer uma outra página do nosso book. Olha só. Agora, nós vamos lá pra página sixty-seven. Ó, page sixty-seven. E aí, o que que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, a gente precisa ler o comando. Então, aqui diz assim, ó. Cut, paint, glue and assemble. O que que a gente tem que fazer primeiro? Nós vamos recortar primeiro. Depois, nós vamos pintar e colar. Então, a gente vai fazer três coisas. Tia Monique, e vocês lembram, antes da gente fazer tudo isso, de que cor que é uma ladybug? Hum, então a gente tem duas cores aí. Aqui, nós temos o black e o red, ok? Não é do flamengo. Já rolou na visão. É uma ladybug. E aí, a gente pode fazer ou de crayon, ou a gente pode ir lá no kit que a escola mandou, e a gente pode pegar a tinta. E aí, a gente pode pegar a tinta black, e nós podemos pegar também a tinta red. Uma coisa apenas, se vocês forem fazer de tinta, né? Com pincel, vocês vão usar bem pouquinha tinta. Porque como a folha do livro é uma folha fina, se usar muita tinta, vai rasgar, tá? Quem não tem esse controle pra fazer com tinta, ou faz de crayon, ou faz de lápis de cor. Tia Monique andou adiantando um pouco da atividade, e eu já recortei e pintei as pecinhas, ó. E Tia Monique pintou de guache, tá vendo? Mas eu passei muito pouquinho, ó. Recortei as pecinhas, e recortei também o corpinho da nossa ladybug. Que aqui tá pedindo pra gente também dobrar. Então, aqui tem umas linhas, que também quem pintar de tinta, vai ter dificuldade pra enxergar essas linhas, tá? Mas vocês não vão fazer sozinhos, então vai ficar tranquilo. E aí também, nós vamos precisar, ó, de um rolinho de papel higiênico. Quem não tiver, pode montar essa atividade em uma das folhas coloridas. Estão até aqui, ó, que o Tia Monique pegou. Eu peguei essa cor aqui, mas pode pegar uma outra cor lá, ou pegar o canson, e colar na folha. Como que a gente vai montar a nossa ladybug? Nós também vamos precisar de scissor e glue. Se não, como é que a gente vai colar? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar a nossa ladybug aqui, ó. Vamos que dobrar aqui também. Dobrar. Pode fazer naquele de papel toalha, que também é maior. Tá? Eu não pintei o rostinho dela, eu deixei assim, pra gente poder ver. Se a gente pintar tudo, como é que a gente vai enxergar? Não é verdade? Mas depois, ou antes de colar, a gente pode pegar o giz de cera e pintar o rostinho dela, que eu achei que ficaria melhor se a gente fizesse com o giz de cera essa parte, pra gente poder enxergar o rostinho dela, ó. Tudo bem? E aí, a gente vai pegar a cola e começar a colar. E a parte do corpinho ficou assim, ó. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colar as asas dela. Que é a parte de red. Então, agora, ó. Nós vamos colar aqui no corpinho. Eu vou baixar a câmera pra vocês poderem ver como o Tia Monique vai fazer isso. Olhem só. Aí, agora, eu vou passar só um pouquinho de cola, tá? Nessa parte aqui de cima. Vou colocar aqui no corpinho dela, segurar um pouquinho. pouquinho. Tá? E vou fazer a outra parte. Também vou colocar só um pouquinho de cola só aqui em cima. E vou colar no corpinho dela. A gente tem que segurar um pouquinho. Ok? Ó. E a nossa Ladybug ficou assim. De rolinhos de papel GM. Dá até pra ficar em pé. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. E na aula que vem, a gente vai continuar com o nosso book. Combinado? Um beijo e bye bye.